FEMEC, a maior feira de agronegócio do estado de Minas, reúne no mesmo espaço diferentes marcas de máquinas agrícolas como tratores, plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores, equipamentos para a produção de leite, como odenhadeiras, vagões e tanques de expansão, implementos para preparo de solo e produção de silagem, além de veículos utilitários de passeio, entre outros insumos como sementes e fertilizantes. O formato do evento permite que o produtor rural faça comparações entre marcas e modelos e defina seus investimentos como melhor preço e condições de pagamento. As empresas expositoras pratiquem em Uberlândia tabelas e prazos diferenciados com possibilidades de financiamento. FEMEC Uberlândia, de 22 a 25 de março. FEMEC 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 Feira de Exposição Agropecuária do Estado de Minas. E aqui do meu lado, um dos diretores que está fazendo acontecer esse evento aqui na cidade de Uberlândia. Dagmar dos Santos, qual que é a expectativa para esse ano? É uma feira que tem crescido muito, desde 2012. Cada ano a gente tem expositores novos, compradores novos que vêm de outra região. E mais uma vez a gente espera ultrapassar a meta. 15% a mais nas vendas esse ano, a gente espera. Um dos valores que foi sobreposto sobre o evento ano passado, 2016, foram quase aproximadamente 200 milhões. E esse ano, qual que é a expectativa capital? Nós temos uma expectativa de 15% a mais no faturamento. Até porque isso já vem a Abimac, que é a representante dos revendedores de máquinas, tem apontado isso para a gente, que o crescimento tem sido. Agora nós estamos finalizando colhetas, essas colhetas têm batido o recorde de produção em todas as regiões. Então, com isso, todo o produtor, o agricultor, ele já está finalizando as colhetas, ele já tem uma perspectiva de o que sobrou para ele. E a gente sabe que o produtor é uma pessoa que não para de trabalhar. Ele planta, ele coi e ele investe. Bom, Dagmar, então, março é um mês que o produtor já está fazendo a sua colheita e pronto para fazer as suas negociações. Fazer as negociações, fazer os planejamentos para a próxima safra. Aqui na FEMEC, ele compra a máquina, ele compra o fertilizante, ele compra a semente e ele vê o que tem de novo em tecnologia. Porque a FEMEC é tudo isso. Nós temos os maquinários, temos o fertilizante, nós temos a tecnologia, nós temos as orientações técnicas, nós temos as palestras. Aqui é realmente um encontro de inovações. Bom, Dagmar, obrigado pela entrevista. E você acompanha a FEMEC, a maior feira agropecuária do estado de Minas. E você na tela, vem comigo. E você na tela, vem comigo. E o professor Edinaldo também é brilhantando com a sua participação nos projetos em 2017. É uma satisfação para nós, estarmos fazendo esse, como se fosse um projeto de extensão, de estar aqui participando da FEMEC. Principalmente envolvendo os nossos alunos nesse importante evento. É uma oportunidade deles estarem colocando em prática o que eles aprendem, inclusive na parte organizacional também. Porque eles estão diretamente ligados às palestras, os workshops, as oficinas, ajudando a organizar aí essas palestras. Junto com os nossos professores também, os professores da UFU, da própria EMATER também, nos cursos, inclusive no campo experimental aqui do evento. FEMEC 2017 com mais entrevistas. Deputado Luiz Humberto, prestigiando o evento, onde a entrada de valor capital aproxima-se esse ano a mais de 200 milhões. É importante para o comércio de agricultura da cidade, não é verdade? É, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o setor rural, ele já tem dado uma contribuição muito grande, economicamente você falando, e todo o sucesso que hoje o país tem, com os resultados do agronegócio, isso é fundamental. Então, todo recurso que entra, ele é importante. Principalmente nessa retomada da economia que o Brasil está buscando e precisa muito. Nós, sem dúvida nenhuma, teremos agora uma safra recorde já anunciada. E esses investimentos na área da agricultura, principalmente no setor rural, de uma maneira geral, mas na área da agricultura, promete muito, é muito promissora em cima disso. E a gente espera que a FEMEC, aqui mais uma vez, ela pode dar a sua contribuição, como tem dado nos outros anos, já de apresentar não só novidades aqui para o setor também, mas essa troca de experiência, essa troca daquilo que um produtor ou um investidor aqui está conseguindo sucesso, para estar passando para outros. Bom, Tiago Fonseca, Gustavo Galá, sempre tem inovado em seus projetos na FEMEC, no Camaro e na política. As inovações também estão acontecendo e com isso vêm mudanças. Como que o senhor tem visto essas mudanças na crise que o país vive, nessa mudança de transição de governo? O que está acontecendo na política? Olha, eu acho que é importante. Eu acho que o Brasil vive um momento crítico dentro da política, um momento, eu diria que de apuração de tudo isso que está acontecendo aí. infelizmente um desgaste muito grande para a classe política, mas se Deus quiser, eu acho que agora, com essas apurações, principalmente no processo da Lava Jato, nós vamos ter uma passada limpa na política nacional. E eu espero que fiquem os bons, porque hoje o que está acontecendo, nós temos uma minoria dentro da política, que tem errado muito e isso tem penalizado a todos. E a gente espera que essas mudanças possam acontecer. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós estamos com o governador subjúdice e o Estado não anda, está tudo parado. Então, nós temos sim que estar preocupado com o desenvolvimento, com o atendimento à população, isso é fundamental, mas essas mudanças e essa passada limpa da política, ela tem que acontecer e a gente espera que isso terá que acontecer esse ano, para que o Brasil possa caminhar, se Deus quiser, com política com mãos limpas. Bom, deputado, as demandas para a cidade de Uberlândia, o informativo de cidadania do Canal 7 é 100% Uberlândia. Seu telespectador está te ouvindo, tem chegado alguma demanda importante na nossa cidade? Olha, tem. Eu acho que a demanda, ela, no Brasil inteiro, e aqui em Uberlândia não é diferente. Realmente, a questão da falta de emprego, hoje aqui é uma luta constante. A pessoa, ela busca estar empregada, ela busca estar contribuindo. Esse é uma coisa, eu diria que Uberlândia é uma cidade que já acostumou com essa geração de empregos, com novas empresas sempre chegando. Nós não vimos isso nos últimos anos. Então, lamentavelmente, a gente ficou penalizado. Nós estamos em busca disso e não temos a contribuição do Estado nessa hora. Mas, graças a Deus, eu acredito que agora, com o perfil do prefeito Odelma, a gente vai poder trazer de novo essas empresas para estar gerando não só renda, mas, principalmente, estar gerando também emprego. Na área da saúde, é uma questão que o Brasil passa por momentos muito difíceis na área da saúde. Aqui em Uberlândia não é diferente, mas nós já vimos também já novos leitos já foram abertos já essa semana. a saúde já com novos investimentos. E eu acredito que o caminho dessa nova administração, sem dúvida nenhuma, vai poder recuperar aquilo que nós tínhamos antes, que era uma saúde de qualidade. Ainda faltava muita coisa pelos poucos recursos que o governo investe. Mas eu tenho certeza que a cada dia nós vamos estar mudando. E dentro da Assembleia, representando Uberlândia e representando essa região, a gente sempre luta para que esses benefícios possam chegar, para que as leis possam estar indo ao encontro daquilo que a população, não só de Uberlândia, mas de Minas Gerais, precisa. Deputado Luiz Huberto, muito obrigado pela entrevista. Eu sou Fabiano Pires, Informativo Cidadania, FEMEC 2017. Música Música Legenda Adriana Zanotto William, como que está as coordenações dos eventos aqui na FEMEC 2017 com a SEBRAE? Bom, o SEBRAE, este ano de 2017, nós resolvemos, nos preparamos e planejamos uma participação um pouco melhor. Não é ainda o ideal que a gente imagina ser, mas é esse ano bem melhor, nós vamos conseguir estar aqui institucionalmente representados, nós vamos ter o nosso espaço formalizado, próximo aos nossos parceiros, a IMATER, o Sindicato Rural, e vamos desenvolver algumas atividades, atividades sempre com foco no pequeno produtor, que é a essência da nossa existência. Então nós vamos ter aqui um encontro com os gerentes da IMATER, da região, planejando uma série de atividades para o ano de 2017, são atividades que a gente já é do nosso dia a dia de parceria, e vamos trazer esse momento aqui para dentro da FEMEC, para valorizar esse encontro, essa união dessas instituições que trabalham em prol do pequeno. E também vamos realizar aí, junto com os parceiros, sempre, um seminário com foco na agricultura familiar, né, mostrando para os produtores as facilidades e os detalhes para se vender para a prefeitura. São temas aí de políticas públicas que o SEBRAE está totalmente envolvido, que é interessante, o produtor está bem a par disso, né. E no mais também algumas outras palestras e orientações com foco nas atividades do pequeno produtor, que nós vamos estar aqui dentro da FEMEC. E dessa forma a gente entende que está cumprindo o nosso papel, apoiando o pequeno produtor rural, apoiando a realização da FEMEC, fazendo com que ela seja cada vez maior. Bom, eu quero aproveitar a presença do senhor, William, e falar para o nosso telespectador que hoje o nosso país, principalmente a cidade de Uberlândia, que é uma cidade logística, que dá acesso a vários estados, uma cidade que está sempre em crescimento. Hoje nós vemos em Uberlândia um índice de desemprego, mas emprego tem, William, o que falta é a qualificação. E você como precursor dessa área de custos, a SEBRAE, sempre fornecendo custos importantes. Há uma necessidade de uma qualificação, não é isso? O país passou nos últimos anos por algumas intempéries, tanto do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político. E parece que agora os ânimos estão cada vez mais acalmados. E sempre, sempre, a economia é um movimento cíclico, as coisas vão ser retomadas e o pequeno empresário, principalmente o pequeno, ele precisa estar preparado, porque em época de bonança, de muita oportunidade, às vezes não se percebe algumas falhas. Então, nesse momento de retomada econômica, é importante se preparar. E o SEBRAE está aí com foco em gestão para as pequenas empresas, para aquele que tem um propósito de abrir algum negócio, prepare-se, planeje, se capacite antes de fazer isso. Porque o mercado também é um leão feroz e que não está disposto a dar colher de chá para ninguém. Então, tem que ter cuidado, se preparar e estamos aí para fazer esse trabalho, para apoiar os pequenos da cidade de Uberlândia. Direto aqui da FEMEC, a maior feira de exposição do estado de Minas. E aqui do meu lado, Gustavo Galassi, que faz parte desse projeto há algum tempo e tem algumas informações importantes do evento. 22 a 25, Uberlândia recebe a sua maior feira de agropecuária, Gustavo. Isso, 22 a 25, a FEMEC, maior feira do agronegócio do estado de Minas Gerais. A diretoria vem batalhando pesado para fazer uma feira onde o produtor rural tenha tudo o que está relacionado com o agronegócio. Então, aqui dentro ele vai encontrar tudo o que está relacionado, sementes, adubos, insumos, máquinas, equipamentos, veículos. Nós temos uma parte da bovinocultura muito importante com a Expoenel, cursos, a Progenética, que é uma comercialização direta do produtor. Equinos, nós teremos a Estadual do Mangalaga Machador, que é a terceira maior exposição do estado de Minas Gerais aqui dentro. Teremos o Tambor Solidário, que é uma prova revertida com a renda total para a ACD, que a gente também está fazendo esse trabalho junto com a ACD. E a parte de cursos, que é uma parte muito importante, a capacitação e profissionalização do produtor rural. No dia 22, a gente vai ter abertura com o Maílson da Nóbrega, às 10 horas, comentando o cenário econômico voltado para o campo. Palestra muito importante, então a gente convida a todos, de 22 a 25, para conhecer o que há de mais moderno e mais dinâmico do campo no ano de 2017. Bom, um dos destaques da FEMEC esse ano é o Tambor Solidário, e como você disse, bem disse também, vai ser revestido ao ACD, essa ótima instituição que tem um trabalho maravilhoso, não só em Uberlândia, como em todo o país. E como que é feito o Tambor Solidário? É uma prova que acontecerá no sábado, dia 25, serão cavaleiros do Brasil inteiro. A gente paga o custo da prova e o excedente, a gente vai reverter toda a renda para ACD. Nós fizemos um trabalho com eles no Camarul do ano passado, no rodeio. Eu acho que toda ação, ela é benéfica. É uma entidade que tem um trabalho maravilhoso na cidade, quem não conhece tem que conhecer. Passa por dificuldades porque ela atende sem cobrança. Então, o que a gente pode ajudar, pouco que a gente pode ajudar, a gente faz. São essas ações que a gente participa. Bom, Gustavo, deixa aquele abraço para o nosso amigo Tiago Fonseca, presidente do Sindicato Rural, e para você também, e toda a diretoria do Sindicato Rural, nosso abraço e sucesso nesse projeto maravilhoso. Gostaria de agradecer a você, todos os seus telespectadores, convidar novamente para conhecer a FEMEC. Quem não conhece, vem ver o que é a modernidade que o agronegócio tem. Quando a gente fala que o agronegócio, que a agricultura sustenta o país, às vezes pode até parecer um pouco arrogante, mas não é não. Hoje, o que tem de mais moderno está aqui dentro do Parque de Exposição em Uberlândia. Então, fica o convite e é o agradecimento a vocês. Lembrando também ao nosso telespectador, que a entrada é gratuita, de 22 a 25 de abril, estacionamento grátis, você acompanha aqui na FEMEC 2017. Tamo junto, você na tela. Tchau. 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 Tchau.